O Brasil não adotará mais o horário de verão a partir deste ano. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira o decreto que extingue a medida em cerimônia no Palácio do Planalto. A decisão foi baseada em recomendação do Ministério de Minas e Energia, que apontou pouca efetividade na economia energética e estudos da área da saúde sobre o quanto o horário de verão afeta o relógio biológico das pessoas. Segundo o secretário de Energia Elétrica, Ricardo Cirino, a economia de energia com o horário de verão diminuiu nos últimos anos e neste ano estaria perto da neutralidade. Cirino afirmou que o horário de verão foi criado com o objetivo de aliviar o pico de consumo, que era em torno das 18 horas, e trazer economia de energia na medida em que a iluminação solar era aproveitada por mais tempo, com a evolução da tecnologia, iluminação mais eficiente, entrada de ar-condicionado, que deslocou o pico de consumo para as 15 horas e também a substituição de chuveiros elétricos por aquecimento solar, por exemplo, que coincidia com a iluminação pública às 18 horas, deixamos de ter a economia de energia que havia no passado e o benefício do alívio no horário de ponta às 18 horas, explicou o secretário de Energia Elétrica. O horário de verão foi criado em 1931 e aplicado no país em anos irregulares até 1968, quando foi revogado. A partir de 1985 foi novamente instituído e vinha sendo aplicado todos os anos sem interrupção. Normalmente o horário de verão começava entre os meses de outubro e novembro e ia até fevereiro do ano subsequente, quando os relógios deveriam ser adiantados em uma hora em parte do território nacional, com informações da Agência Brasil de Notícias. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Legenda Adriana Zanotto